Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá! Você está no Espaço Feminino Produção aqui da Boas Novas. E é muito, muito legal ter você nesse nosso tema família, para que a gente hoje possa trocar algumas ideias sobre desempenho escolar. Não é isso, meninas? Isso. Vânia Guatmosi está com a gente. Vânia é psicopedagoga. A Andréa Mello é professora. Desempenho escolar é uma coisa assim, Vânia, que entra numa esfera de uma expectativa para os pais. E que às vezes essa expectativa, ela é meio complicada, porque ela entra numa expectativa que se torna muito elevada e a criança fica numa angústia muito grande para alcançar aquelas expectativas. Com certeza, porque na verdade é uma expectativa dos pais e da criança, né? Somada à expectativa da escola, porque a escola também tem expectativa sobre seus alunos, né? Então, o que é que é preciso para que isso se desfaça ou aconteça de uma forma mais leve, para que não seja repetitivo? Que a gente provoque algumas mudanças do nosso comportamento familiar, né? E claro que quando a gente fala do comportamento familiar, vai ser em relação a essa criança, não é? É claro. E Andréa, você é professora e isso é realmente o seu mundo, né? Essa coisa de tratar do desempenho escolar é o seu mundo. Mas muitas vezes, Andréa, é preciso que os pais entendam que esse desempenho escolar, ele tem muito a ver com uma relação feita com a idade, com a maturidade cognitiva da criança. Ele tem critérios para que ele possa ser alcançado, esse desempenho escolar, ele tem que ter critério. E agora a gente percebe que os pais, às vezes, eles querem escapar um pouco desses critérios porque eles querem muito sucesso para a criança, eles querem algo além do que realmente é normal ou esperado a respeito desse desempenho, né? É, na verdade, as crianças, cada uma delas tem o seu tempo. Legal. É, criança tem o seu tempo de aprendizagem. Aquele que é o tempo para uma, não é o tempo para a outra. Então, às vezes, os pais, eles querem que as crianças aprendem naquele momento que ele acha que tem que ser. Mas a criança, ela tem sempre a busca, essa interação, né? O professor, ele precisa ser o mediador dessa aprendizagem com esse aluno para que ele possa entender, né? Porque a gente sabe que a criança, para falar entender as coisas, não é tão simples assim como nós pensamos. Porque sala de aula é diferente do dia a dia da criança fora desse ambiente. Então, ali, quando nós fazemos isso com essas crianças, eles, aí os pais, eles acham que nós temos que, a criança tem que aprender rápido, mas cada um tem o seu tempo. Nós vamos falar sobre os conhecidos colégios fortes, né? Que puxam muito e tal. Vamos falar também um pouquinho sobre esse desempenho esperado e o que é proposta para aquilo que vem além do que seria o esperado. Agora, Vânia, é tão interessante. Eu estava ouvindo uma mãe com uma filha, elas estavam caminhando na minha frente e eu escutei a mãe dizendo para a filha, você tirou X, nota X. Aí, mas devia ter sido Y. A menininha estava com o olhar, não era nem por ela, mas pela mãe. Ela ficou decepcionada com ela mesma por conta daquilo que a mãe disse. E é interessante, né? É, eu acho que, eu tenho certeza, né? Porque a nossa expectativa, ela deve ser à altura daquilo que nós também trabalhamos em favor dessa criança, em relação à sua aprendizagem, né? Então, a gente, às vezes, sabe aquilo que a gente pode esperar ou não em relação à aprendizagem dessa criança. Vai ser muito bom esse bate-papo, não vai? Vai ser ótimo, a gente vai conversar muito. Já, já tem mais detalhes com as meninas. Agora, a Andréa Lopes. Hoje está cheia de Andréa aqui. Andréa Lopes, Andréa Melo. Foi lá. Amor. Querida, hoje você vai fazer para a gente um prato que está me remetendo a esse momento final de ano. É, aproveitei, né? Para fazer essa... Além de se renovar, né? Então, nós vamos fazer... Então, nós temos um bacalhau. A moda? É, a moda. A moda Andréa. A moda Andréa, como sério. Super bebê com este take. Andréa, então, um bacalhau. Um bacalhau, vou fazer ele gratinado. Então, usei a pára de bacalhau. Vou gratinar, vou botar um fundo à batata. Já estava vendo você aqui. Entendeu? O alho poró. Eu estava ralando aqui o parmesão, que eu prefiro ralado na hora. O sabor é melhor, né? Outra coisa, né? Outra coisa. Já, já, então, a gente curte esse prato maravilhoso. O nosso bacalhau à moda. Chef Andréa, digamos assim. Ó, você está sabendo que a gente tem aqui acompanhado você em oração. Nós estamos orando com você e por você. Porque sabemos que essa oração também é ouvida. E nessa semana nós meditamos sobre o Salmo 37. Uma das meditações, vamos repeti-la agora. Quando a gente pensou e lembrou que a nossa vida, a vida dos nossos queridos, a vida de todos aqueles que amamos, os nossos sonhos, projetos, ideais, o melhor lugar para tudo isso ficar, lugar que isso pode ficar, que tudo isso pode ficar e crescer, melhorar, se aperfeiçoar, desenvolver muito bem, é a mão querida, as mãos queridas e preciosas do nosso Deus. E no Salmo 37, o salmista, ele nos convida a colocar tudo no lugar onde tudo vai funcionar. E isso significa colocar e depositar a nossa fé e certeza no lugar certo. Deus vai cuidar. Onde eu não posso ir, ele vai. O que eu não posso fazer, ele vai fazer. O que eu não posso socorrer, ele vai estar socorrendo. Então, não é um lugar de dano, não é um lugar de pesar, não é um lugar de sofrimento, não é um lugar de mau gosto, as mãos de Deus, porque a gente acha muitas vezes que se eu colocar a minha vida, a vida de alguém, o meu projeto nas mãos de Deus, não vai ser exatamente como eu quero. Certo, vai ser muito melhor, porque ele sabe muito mais de você do que você mesmo, porque ele te criou. Então, a criatura colocada nas mãos do Criador, quem entenderia melhor do que o próprio Criador a sua obra? Criador, você é a obra-prima de Deus e tudo que se refere a você tem de estar nas mãos dele. Eu quero que você que está ligando para a gente e está fazendo o seu pedido de oração, saiba que essa palavra é para você também, a palavra é para a Patrícia Santos, para a Eunice Ramos, para a Luciléia, para a Rosilane, para o Rosimar, para o Rogério, para a Amanda. Coloca a sua vida, e não apenas porque eu disse esses nomes, mas o seu também. Coloca a sua vida e tudo o que você tem nas mãos daquele que fez tudo e faz tudo por você. Vamos orar? Está aí no vídeo. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, no lugar certo. Pai, é nesse lugar que nós queremos colocar todas as nossas expectativas, esperanças, sonhos, as pessoas queridas, nós confiamos em ti, porque sabemos que tu podes nos ajudar. Nós sabemos, Senhor, que em todo o tempo, até da história do salmista e da nossa vida, a gente tem certeza que aquele que confia em ti não é abandonado por ti. E nem a descendência de ninguém que confia em ti vai ficar abandonada. E nós acreditamos em ti. Nós acreditamos que tu estás cuidando de tudo que é precioso para a gente. As tuas mãos são mãos de provisão, são mãos que fazem as coisas funcionar, são mãos de proteção. E nós acreditamos que podemos confiar tudo nas tuas mãos. É o melhor lugar. Inclusive, a gente descansa quando coloca no lugar certo o que precisa ser colocado para ser protegido, para ser cuidado, para ser aperfeiçoado. Pai, tira todo o receio dessa entrega. E que agora essa entrega aconteça. Para a gente descansar. Tira qualquer preocupação desse coração que agora vai descansar porque vai colocar nas tuas mãos tudo que é precioso, tudo que é importante. Cuida, Senhor. Tu é o Criador de todas as coisas. Cuida, Pai. Está nas tuas mãos. Está entregue. Nós queremos ficar em paz com isso, Deus. No nome de Jesus. Amém. Agora descansa. Bom isso, não é? Fica tranquilo. Está no lugar certo, no lugar que vai funcionar. No lugar que vai acontecer. Nas mãos de Deus. Lá acontece tudo. A gente vai para o intervalo, volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.